Lá vem a zoa. É, Linói Leozinho, quando você estava estourado, que vocês faziam o programa de televisão, a porra tudo, estava estourado. Estourado. Eu lembro que estourou, estourado. O capilé entrou, pai? Ficou como foi, não entrou o capilé, o capilé era um e não entrava. Deu pra fazer uma graninha? Capilézinho, né? É, no meu não, porque quando eu fui pra televisão eu fui expulso de casa. O que ele ganhava tinha que gastar pra poder. Sua mãe não viu sobre a televisão, não goste disso. Minha mãe, quando eu fui, a primeira televisão que a gente foi, emissora foi Bungie. Porra, desde sempre meus pais assistiam Globo. Eu não entendi nada porque assistiam a Bungie nesse dia. E ele escondido dos pais, né? Viajou escondido. Eu falei que eu ia pro aniversário em Guarajuba, e aí deixei o carro no aeroporto, peguei Linói, deixei o carro no aeroporto. Ele num programa nacional achou que os pais não veriam ou não saberiam de nada. Aí Linói... Eu ia ter uma tia, mas eu ia ser... Liga na banda aí, seu filho tá lá, meu filho! Meu filho tá aqui, Guarajuba! Linói chegou e falou assim, Léo, velho da merda não. Eu falei assim, meu pai assiste a Globo? Minha mãe assiste a Globo, fica na sua. Ele tá me lendo, a gente foi. A gente feliz da vida. Sidney Magal... Que programa foi bem? Foi Gilberto Ballas? Sabadaço. Sabadaço, Gilberto Ballas. Sidney Magal. Sidney Magal. Sidney Magal. Ele falou assim, acabou o pão lá do camarim. Você tem aí pra dar? Eu dei o pão pra Sidney Magal. Caraca, que emoção, velho. E ele falou assim, quero ver ela sorrir. Quero ver ela cantar, rapaz. Quero ver lá o pão com manteiga. Aí, rapaz, imagina. Que emoção. Aí pronto, a gente brocou. Era uma música só. Falei, não, a música tá de boa. Aí a audiência subiu, a gente cantou três. Ficou de sunga no Sabadaço. Vocês fizeram o Sabadaço várias vezes, né? Mas essa foi a primeira vez que eu tô falando. A gente foi pro barim, que é o Adan. Gente, bora agradecer. Aí eu aqui, o celular antes. O Léo. Mensagem, né? Mensagem de texto. Doze mensagem de texto. Eu parei, parei. Mensagem de texto, eu liguei. Aí a gerista lá de casa, na época, fez. O Léo, eu falei assim, foi Conceição. Olha, tem duas notícias. Uma boa e uma ruim. Eu falei, com a boa. A boa é que você é super simpático na televisão. Aí eu falei, pô, que bom. Mas eu fui arrumar, sua mala tá pronta. É isso. Os seus pais assistiram. Eu falei... Você foi expulso de casa. Parabéns. Aí eu te ligo. Aí tá ali noito. Bora rezar. Eu falei assim, vai pedir, vai agradecer. Aí só, não, eu queria pedir uma casa. Porque eu trouxe em casa agora. Fui expulso de casa. Ele achando que os pais não viriam. Não viriam. Cara, eu te amo. Não viriam. Diga. 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 Diga.